Música Primeiro Ministro, o Delegação de Shiloko Onaba, Japão, onde participa em Cimeira Azean, Japão. Primeiro Ministro, Karela Sanana Guzman, o Delegação, e Quintane, de Shiloko Onaba, Japão, onde participa em Cimeira Azean, Japão, Badala, Limanulo, Tinane, Japão, Sayumanan, onde celebra Cimeira Azean, atuamente na amizade, na cooperação Azean, Japão, NB-C-Halao, Haru, Usi, Loro, Sanol, Xenen, to, Loro, Sanol, Resinualu, Ufulane. Cimeira Azean, Japão, atuamente em visão, no relação, onde amouço, declaração conjunta, o visão, fone, ida, bafuturo, ida, roninia, plano, implementação, NB-C inclui, mocha, cooperação concreta, e a área, oiwene. Durante a Japão, CFG-Governo, C-Halao, Encontro Bilateral, oiwene, homólogo, primeiro-ministro, Japão, onde discute, cliando com o programa, o meios, oiwene, onde amete, em lutar, lá, a sua amizade, o relação bilateral, na cooperação, entre a nação, oiwene, futuro, no nem moço, se encontro, cortesia, oiwene, oiwene, Japão, no moço, se encontro, oiwene, empresa, balu, nia, Japão. Xanana moço, se rala o palestra, científico, e a Universidade de balu, nia, Japão, Conabá, sucesso do Timor-Leste, resolve o problema, fronteira marítima, oiwene, Austrália. Oiwene agradece o apoio para o desenvolvimento e a infraestrutura na economia Timor-Leste. O Japão, no lugar parceiro estratégico para o Timor-Leste, oiwene, oferece apoio à formação, recursos humanos, para o funcionário público, social e civil, estudante, militar, na polícia, para o formação do Japão, e o rússimo a cooperação, que a Rairoa estabeleciona. Oiwene, o governo, o delegação, o filhamento Timor-Leste, e o lorão, o fulano. Dere, tu, simenas, bem-vindas, simenas. Dere, amém.